Perashat Vayeshev Quando os irmãos de Yosef venderam seu irmão Yosef Então eles aparecem e apresentam para o pai A ketonet pasim, a famosa camisa de Yosef Túnica de Yosef Enxarkada de sanghi E Yaakov diz o seguinte Vai a kirá vai omer, reconheceu ela e disse Ketonet beni, esta é a túnica de meofilio Chaya raah halatu O animal salvagem comeu ele, atacou ele Tarof, toraf, Yosef O pasuque é redundante Tarof, toraf Certo? Foi atacado Foi assassinado Yosef Por que o pasuque repete tarof, toraf? Explica ora Haima Kadosh Que tem duas partes Uma que o animal salvagem atacou ele Matou ele E também não temos nem que buscar os ossos Por que? Porque normalmente se tivesse encontrado a túnica Do lado dos ossos Então pelo menos encontrava os ossos O fato de ter encontrado apenas a túnica Que quer dizer que não dava E por isso que Yaakov nem saiu atrás De curar os ossos Por isso ele diz Tarof, toraf Não só que foi morto Foi morto pela Chaya Sino também que foi Levado O corpo, inclusive os ossos Não tinha nada Esta é a explicação Na continuação Diz Vayakumu Kolbanav Se levantaram todos os filhos E todas as filhas A consolá-lo E ele não se consola Diz Ora Haim Kadosh Que quando viram que Ele estava muito enlutado Então na verdade é assim Quando uma pessoa Tem um filho Filho único Poucos filhos Falece um Sentia a diferença Mas aqui Todo mundo se levantou A consolada Mostrando para ele Que tem uma família Bastante grande Com vários filhos Várias noras Vários netos E etc E então normalmente Quando a pessoa Tem bastantes descendentes Então neste caso É mais fácil Se consolar Vem nos indicar Apesar que eles Pegaram essa dica E tentaram Consolar-lo desta forma Ele não se consolou Ele não sabia A regra Que Jajamim falaram Que depois daqui Se aprende a seguinte regra Que não existe Consolar alguém Sobre uma pessoa viva Você pode consolar alguém Sobre um morto Que dizer Que dizer Quando um parente falece Assim a Cajamim colocou Na natureza Que a pessoa A pendida Que vai passando os dias Ele vai esquecendo Que você vai perdendo Esse sofrimento Vai em decadência Não se esquece A pessoa se lembra Por muitos anos Mas Ele Esse sofrimento Ele vai Caindo Menos Cada vez menos Porém Quando é um ser vivo Que está faltando Então não tem essa Diminução De sofrimento E por isso que Yaacob Não se consolava Na sequência Da perashah A gente vê que Yaacob Iosef é vendido Certo? Diz o versículo No capítulo 2 Versículo 39 Que na verdade A sequência é assim Quando um escravo Era comprado Então por mais Era escravo Não vão deixar Logo em seguida Tinha lugar especial Para os escravos Dormirem Fora da casa Certo? Fora da casa No meio do campo Na plantação Etc Primeiro trabalhava fora E depois Se o cara Mais de confiança Então a medida Que vai passando o tempo Trabalha na horta Em volta da casa Depois de entrar em casa Aqui nós vemos Aqui em Iosef Aqui em Milagre Isso que diz o Rahá Em Akadosh Que a tzlachá dele Foi tão grande Que logo logo Em seguida O mitzri Que era o potifar Colocou ele Dentro de casa E não somente Colocou ele Dentro de casa Vai afkideu Albetó O que nós chamamos hoje Não sei se tem hoje Mas mordomo O cara é responsável Por toda a casa Em poucos Em poucos Talvez dias Ou meses Ele em seguida Conquistou Esta era A brachá Que Iosef Teve Por que? Porque Hashem Estava com ele Vai e Iosef Matzriach A explicação do Rahá Em Sorrestre Versículo Shabbat shalom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto